Se já gostou do tema deste vídeo, ajude-nos a bater a marca de 100 likes, vamos ao vídeo Guerra aberta entre Yola Araújo e Bassi após o fim do relacionamento. O término do relacionamento de um ano entre os artistas Bays e Yola Araújo tem se mostrado tumultuado e repleto de polêmicas recentemente. Bassi anunciou o início de um novo relacionamento e deu uma entrevista explosiva à Platina FM, revelando sua falta de simpatia pelo seu ex-padrinho de casamento. Ex-namorado da sua atual namorada, em outra entrevista, agora no podcast Fly, Bassi também abordou as acusações de agressão feitas contra ele, afirmando que responderá e tratará o assunto em um fórum adequado, pois se considera inocente, o cantor também mencionou sua infelicidade no casamento como um dos motivos que levaram ao seu fim. Por sua vez, Yola Araújo tomou conhecimento das declarações do ex-marido e entrou em contato com o apresentador do programa para solicitar o direito de resposta, que será concedido na próxima segunda-feira, de acordo com o post do Fly Squad nos bastidores, há um claro desejo de ambas as partes de expor questões sensíveis, caso optem por entrar em uma guerra ou confronto público. Fontes próximas à Bassi revelaram ao Platina Line que ele possui provas de casos de infidelidade por parte da cantora, que teriam sido as principais razões para ele abandonar o casamento e que deverá disponibilizá-las ao público, já do lado da cantora, segundo relatos ao desejo de expor traições e vários episódios de violência doméstica protagonizados pelo ex-marido. Essa batalha pública entre Yola Araújo e Bassi tem chamado a atenção do público e da mídia, deixando todos aguardando os próximos capítulos dessa disputa cheia de acusações e revelações. Obrigada por assistir, então qual é o seu posicionamento sobre esta guerra entre Yola Araújo e Bassi? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.